English for Kids Previously on English for Kids A teacher Ellie recebeu uma missão muito importante da teacher Rafa Confeccionar os painéis que estarão presentes na turma do English for Kids Primeiramente ela precisou fazer a chamada e ensinar as crianças a responder Here que significa aqui e absent quando a criança está ausente Também confeccionou o cartaz Welcome o qual será fixado na porta da sala Além disso ela confeccionou o cartaz Attendance Board a chamada E How many students are here? Quantos alunos estão aqui? Por fim confeccionou o cartaz Magic Words Com as palavras mágicas que as crianças podem usar com os colegas Porém o sinal tocou e os alunos foram para o recreio Vamos voltar para terminar esses cartazes? Hello Kids! How are you? Tudo bem com vocês? I am very well Eu estou muito bem Agora que as kids já brincaram e se divertiram muito no playground E voltamos para a nossa sala de aula Acho que precisamos terminar a nossa missão, não é mesmo? Vamos conferir e revisar tudo que já fizemos e temos ainda para fazer? Aqui está a lista O próximo item da lista é Calendar O calendário Onde nós registramos o dia, o mês e o ano que estamos Olha aí na sua Classroom Vocês têm um Calendar? Que tal vocês me ajudarem a produzir o nosso Calendar? Kids! Aqui temos o nosso painel Calendar O nosso calendário Logo abaixo do título Calendar Nós temos a palavra April Que é o mês O mês que nós estamos E ao lado nós temos o numeral 2023 2023 Que é o ano o qual nós estamos Abaixo nós temos os dias da semana Ei, mas espere lá Eu acho que está faltando alguma coisa Vocês conseguem perceber o que está faltando em nosso Calendar? Isso mesmo! Estão faltando alguns dias Bem que vocês poderiam me ajudar a completar com os dias que estão faltando Vamos lá? No lado esquerdo Nós temos os numerais 1 to 9 Do 1 ao 9 E no calendário Nós temos alguns quadrados na cor cinza Que são os respectivos lugares dos numerais que estão faltando Observem que o mês de abril começou em um sábado Saturday Por isso que temos que levar o primeiro numeral até o sábado Vamos lá? Vocês conseguiram encontrar o number 1? Então vamos levá-lo até o seu lugar 2 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Ótimo, crianças! Agora o nosso calendário está completo Com todas as informações necessárias Calendar, me faz lembrar que o meu aniversário está chegando E vocês sabem como que dizemos feliz aniversário em inglês? 9 10 10 13 14 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 18 22 23 23 23 24 24 25 24 25 24 25 25 25 26 27 28 28 25 29 29 29 Agora que nós já descobrimos o dia do aniversário da Iracema e da Ema As quais são as aniversariantes do mês de abril Vamos completar o nosso painel Primeiro nós precisamos levar o título Happy Birthday até a parte de cima do nosso painel Vamos lá? Great! Agora nós precisamos identificar de qual mês nós estamos falando Qual é o mês que nós estamos comemorando o aniversário da Iracema e da Ema Vocês já encontraram a palavra April, que é o mês que nós estamos? Então vamos levá-lo até o painel Observe que nós temos dois balões Os quais nós levaremos o nome, a foto e o dia das aniversariantes do mês de abril Vocês já encontraram a foto e o nome da Ema? Então vamos levar a foto da Ema até o balão rosa? Agora precisamos levar o numeral que representa o dia do aniversário da Ema Ótimo! O primeiro balão já está finalizado Agora nós precisamos levar a foto e o nome da Aniversariante Iracema E por último colocaremos o número que representa o dia do aniversário da Iracema Ótimo! Agora nós finalizamos o nosso painel Happy Birthday Ainda falando em aniversário, vocês sabem cantar a música Parabéns para você em inglês? Não? Vamos aprender juntos? Eu vou falar e vocês repetem depois de mim Depois é só repetir Happy Birthday e o nome do aniversariante Muito fácil, não é mesmo? Vamos ouvir a música agora e cantarmos juntos? Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí está a frase Vocês sabem o que eu acabei de perguntar? Não, eu perguntei como está o tempo Vamos repetir comigo bem devagar Se alguém perguntar como está o tempo Como que você pode responder? Ensolarado O que mais? Chuvoso Nublado Agora vamos aprender essas expressões em inglês Para colocarmos em nosso painel? Aqui temos o nosso painel What is the weather like? Como está o tempo? Sempre que quisermos perguntar como está o tempo Nós podemos fazer a pergunta What is the weather like? Para responder Nós iremos dizer Today is Hoje está E colocaremos como está o tempo Vamos descobrir um pouquinho Sobre cada um deles? Quando o dia estiver chovendo Nós iremos usar o termo Rainy Today is Rainy Então se eu perguntar para vocês What is the weather like? E estiver chovendo Vocês irão responder Today is Rainy Repeat Today is Rainy Agora Se o dia estiver super bonito O céu com um azul clarinho Sem nuvens escuras E um sol maravilhoso Nós podemos responder Today is Sunny Hoje está ensolarado Today is Sunny Today is Sunny Agora se o céu estiver cheio de nuvens escuras Escondendo o sol Nós podemos dizer que o dia está Cloudy Repeat Cloudy Nublado Today is Cloudy Hoje está nublado Today is Cloudy Agora eu quero ver se vocês são bons observadores E irão aparecer algumas janelas E vocês deverão responder para mim Como está o tempo Eu irei perguntar What is the weather like? E quero ver vocês responderem Como está o tempo Combinado? Então vamos lá What is the weather like? It's sunny Very good What is the weather like? It's rainy What is the weather like? It's cloudy Agora observem a janela da classroom do English for Kids Como está o tempo? What is the weather like? Today is sunny O tempo está ensolarado aqui da janela da classroom do English for Kids Vocês me ajudam a levar a palavra sunny até o centro do painel? Great Agora sim está atualizado Agora olhem pela janela da classroom de vocês E digam para mim What is the weather like? Olhem lá It's sunny It's cloudy Or it's rainy Very well kids Muito bem crianças Que tal agora relembrarmos tudo o que aprendemos hoje? Está na hora do Let's Remember Let's Remember Vocês são bons observadores? Nós temos o painel Calendar E ao lado temos algumas imagens Quais dessas imagens fazem parte do painel Calendar? O calendário April Very good Quais dessas imagens fazem parte do painel Happy Birthday? Isso, a foto, o nome e a data do aniversário do Brian Tem mais alguma imagem? Os balões que representam a festa de aniversário Agora nós temos o painel sobre o tempo Quais dessas imagens fazem parte do painel What is the weather like? A imagem Cloudy Sunny E Rainy Very well Muito bem Vocês acertaram Vejam só Agora nós temos os três painéis Porém eles estão sem os títulos Vamos ligar cada título ao seu painel? O primeiro título é What is the weather like? Qual desses painéis esse título faz parte? O painel do tempo Very good E o título Happy Birthday? O painel do aniversário E por fim O título Calendar Faz parte de qual painel? Do calendário Muito bem, crianças Agora sim A nossa Classroom ficou linda Vocês não acham? E todos os dias Os nossos students Podem atualizar o painel Vocês aí Podem deixar a sala de vocês Também decoradas em inglês Peçam ajuda para a professora Para realizar esta missão Eu espero que a Teacher Rafa Tenha gostado Eu vou ligar para ela Vir até aqui Ver como ficou E eu vejo vocês Na próxima semana Aqui no English for Kids Um beijo E bye bye Hello Teacher Rafa Você gostou da aula de hoje? Então inscreva-se no canal do Youtube E curta nossa página no Facebook E fique por dentro de tudo o que acontece No English for Kids E se inscreva no canal do Youtube